Agora eu já coloquei aqui uma roupa, gente E eu vou ir atrás de uma ração mais barata que o meu cachorro Porque não tá dando, o saco da ração dele onde eu tava comprando tá caro demais Aí meu colega falou que em tal lugar, lá numa rua, vende uma mais barata e eu vou lá Aproveitando pra falar pra quem fica aí me criticando na internet, né? Cadê o dinheiro agora pra comprar ração pro cachorro? Porque gostar de me criticar cês gostam, né? Mas cadê? Manda um dinheirinho aí pra comprar ração pro cachorro, cês não querem mandar não? Ah, cês gostam de criticar, né? Criticar os outros cês gostam Mas bancar cachorro, bancar o cachorro cês não querem não, né? Só quer meter o pau em quem fica gastando aqui rios de dinheiro com ração pra cachorro, né? Mas e ajudar? Ajudar? Quer não, quer não Quer só ficar aí na internet metendo o pau, né? O céu limpinho Pelo menos não tá chupendo Porque aqui, ó, ultimamente não para de chover E levamos nós Fui, já voltei, tô chegando aqui em casa agora Não deu certo O colega Matheus tinha falado que tinha um saco de ração por 50 reais lá num tal lugar E eu fui lá num tal lugar bem longe daqui Por isso que eu fui de bicicleta E não tinha, não Tinha só umas outras marcas lá mais inferior Mas também não adianta, né? Eu comprar a marca mais inferior Aí tô indo aqui num lugar aqui mais perto de casa Aí eu chamo uma táxi pra ele me ajudar a trazer Porque não tenho tempo de esperar eles chegar aqui também Que o cachorro depois precisa da ração Enfim, é isso Fui lá à toa Bosta Vem aqui em cima já, ó Jogar até um colchão aqui Creto Frutal Minha cidade pra lá Vou ali embaixo Hum, que feador de bosta De vaca Mas é claro, é um sítio aqui Um sol quente Ai, tomara que o lugar ali tenha aberto Senão o fim aqui é à toa Mas tomara que dê certo Porque ali também a ração é mais barata Que eu sei Minha cidade pra lá Já cheguei na casa já Não é fácil não, acabei comprando da Magnus mesmo Ai, soltou essa fera aqui de novo Olha lá, a Dom Maria lá Olha lá, já foi lá no saco ver o que é o saco Sabia? Ah, eu comprei aqui um ossinho também pra ele, quer ver? Ó, cinco reais custou Ele comeu o outro em um dia Esse aqui também vai comer em dois segundos Quer? Olé! Quer? Ô! Opa! Quer? Olé! Ô! Opa! 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 Cachorro! É a dança do osso Dá licença, não faz isso aí Que se derruba ali Vou ter respeito aqui nessa casa A bagunça que esse cachorro faz, gente Se contar, ninguém acredita Que é ele que faz essa bagunça aqui Culpa é do cachorro E é peido horreiro Olha o tanto que está fedendo Olha, fugindo com o osso Agora Olha o tanto que está fedendo E aqui está Olha, vamos lá Olha o tanto que está fedendo Olha o tanto que está fedendo E aqui está A gente vai deixar do cachorro Olha só Olha o tanto que está fedendo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, ele foi lá e ficou com gosto. Estou guardando aqui dentro, por causa da chuva, porque aqui chove demais e perder, né? Aí comprei a Magnus de novo. A mulher lá falou assim que ia dar diferença se comprasse de outra marca, que ele ia estranhar. Aí como não faz muito tempo que ele tá comendo adulta lá, ó. Aí preferi nem testar uma mais barata, porque senão a moça falou que ia perder dinheiro. Aqui ainda tem um restinho da outra. E ele tá aí com esse osso dele. Terminando o vídeo por aqui, gente, eu estou bem cansado, bem cansado mesmo. Não dormi hoje e já tá na hora de eu ir trabalhar novamente. Mas aí eu fiz tudo hoje e amanhã eu não tenho que fazer as coisas que eu fiz hoje, porque eu tinha que fazer hoje. Ou então amanhã. Mas eu já fiz hoje pra amanhã eu poder dormir. É isso, gente. Enfim, curte o vídeo pra mim, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, a internet que eu uso recomenda a internet da Speednet. Tem mais informações da Speednet no box na descrição do vídeo. E eu comprei essa ração aqui lá no cantinho animal aqui da minha cidade. 15 quilos da Magnus, 70 reais. Tchau, gente.